Novena, a Imaculada Conceição, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça e bendita mais que todas as mulheres, Virgem singular, Virgem soberana e perfeita, escolhida para ser a Mãe de Deus e preservada por Ele de toda culpa, desde o primeiro instante da sua concepção. Assim como por Eva nos veio a morte, assim nos vem a vida por Ti, que pela graça de Deus, foste escolhida para ser a Mãe do novo povo, que Jesus Cristo formou com o Seu sangue. A Ti, Mãe Puríssima, Restauradora da linhagem decaída de Adão e Eva, nos dirigimos confiantes e suplicantes nesta novena, para rogar que pela Tua intercessão, nos obtenhas de Deus a graça, de ser verdadeiros filhos Teus e do Teu Filho Jesus Cristo, livres de toda mancha de pecado. Lembra-te, Virgem Santíssima, de que foste escolhida Mãe de Deus, não somente para a Tua dignidade e glória, mas também para a nossa salvação e o proveito de todo o gênero humano. Lembra-te ainda de que jamais se ouviu dizer que tenha sido desamparado um só dentre todos os que recorreram à Tua proteção e imploraram o Teu socorro. Não deixes, portanto, a mim tampouco, porque se me deixas, me perderei. Eu tampouco quero Te deixar, quero sim crescer cada dia mais na Tua verdadeira devoção. Alcança-me principalmente estas três graças. A primeira, de jamais cometer pecado mortal. A segunda, de ter um grande apreço pela virtude cristã. A terceira, a de uma boa morte. Além disso, concede-me a graça particular que te peço nesta novena. Faça seu pedido. Sétimo dia Ó Santíssimo Filho de Maria Imaculada e Benigníssimo Redentor Nosso, assim como deste a Maria, entre todas as demais virtudes, a exímia pureza e castidade, pela qual é chamada Virgem das Virgens, assim te suplicamos, pela intercessão de Tua Mãe Imaculada, que nos concedas a dificílima virtude da castidade, que tantos conservaram mediante a devoção à Virgem Santíssima e graças à Tua proteção. Bendita seja a Tua pureza e eternamente seja bendita, pois todo um Deus se comprasse em tão graciosa beleza. A Ti, Celestial Princesa, Virgem Santa Maria, ofereço neste dia a minha alma, vida e coração. Olha-me compassiva, não me deixes, minha mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A Tua Imaculada Concepção, ó Virgem Mãe de Deus, anunciou alegria ao universo. Oremos. Ó Deus, que pela Imaculada Conceição da Virgem Maria, preparaste morada digna para o Teu Filho, nós Te rogamos que, assim como pela previsão da morte do Teu Filho, a livraste de toda mancha, assim concedas a nós, pela Sua intercessão, chegar a Ti, limpos de todo pecado. Pelo mesmo Senhor nosso, Jesus Cristo. Amém. Terminamos o sétimo dia da nossa novena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.